Bruno Frank e Cris Frank, coreografia pra você! Oh moça, cheguei a convulsão, já mais tempo que a gente fica, pois na moça é que a gente morará. Eu sinto falta de você quando não está aqui, sei lá, tenho vontade de te amarrar, Cola em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra se enamorar Eu sento o fim da chama Tô novo imagem que custa sonhar Seu tempo não para de passar E nunca vai parar Um risco de nós está passando Mais de um mês A gente fica velho O que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã Quando eu acordar Vamos fazer assim Eu cuido de você Na secundar de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos então Vamos fazer assim Eu cuido de você Na secundar de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até aqui Dá a mão pra mim Sei lá Dá vontade de te amarrar Cola em você e te prender a mim Vontade de casar Desisto pra gente cuidar Pra se enamorar Aceito viajando Tô novo Mais um tempo Mais um tempo pra sonhar Seu tempo não para de passar E nunca vai parar Não vai parar O meu risco de nós está passando Mais de um mês A gente fica velho O que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã Quando eu acordar Vamos fazer assim Eu cuido de você Você é cuidar de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até aqui Vamos fazer assim Eu cuido de você Você é cuidar de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até aqui Não dá pra mim Eu cuido de você Eu cuido de você Eu cuido de você E eu cuido de você